Nós temos, inclusive, uma outra informação importante, que o Brasil já confirmou casos de dengue tipo 3. E isso já serve de alerta também. Vamos ver. Os fatores da Fiocruz identificaram quatro casos de dengue tipo 3 aqui no Brasil, sendo três em Roraima e um no Paraná, de uma pessoa que tinha visitado o Suriname. Esse tipo específico de vírus da dengue já causou epidemias na virada do século. E como tem muito tempo que ele não circula por aqui, existe risco de uma epidemia. Isso vai depender de uma série de fatores. Nunca é um fator só, como, por exemplo, para acontecer uma epidemia, precisa ter um número grande de mosquitos, de vetores circulando. E isso, infelizmente, nós temos, principalmente em épocas mais quentes, em períodos mais quentes, a gente vê esse aumento da quantidade de mosquitos. Então, agora, com o terceiro sorotipo, se de fato ele se disseminar pelo país, o que provavelmente vai acontecer, nós vamos ter agora mais um tipo de dengue circulando. E o que provavelmente vai acontecer é essa mudança ao longo do tempo. Nós tivemos muitos casos de dengue 1. Agora, vários estados do Brasil, a gente já tem um predomínio de dengue 2. e o que pode acontecer no futuro é que passa a ser um predomínio de dengue 3 e a gente acaba não saindo desse ciclo epidêmico.